Olá amigos e amigas do canal da Classificarros Saiu uma SUV impecável com apenas 17 mil km à venda através do Direct aqui em nossa loja Lembrando que é só acessar o nosso site vocedecarro.com Para ver mais informações, fotos, o preço e simular opções de financiamento Isso mesmo, essa semi nova está à venda através do Direct Você pode negociar diretamente com o proprietário Mas nós avaliamos o seu carro na troca se você precisar E também fazemos financiamento É uma versão Dynamic 2.0, completíssima Ano 2017, com faróis de neblina Rodas de liga leve Pneus novíssimos São rodas aro 16 com freios ABS Vamos mostrar mais detalhes da parte interna Veja nos detalhes, que é um veículo novíssimo Essa Duster Dynamic 2017, com câmbio automático EZR Ela oferece um ótimo acabamento Banco do motorista com ajuste de altura Detalhes em Black Piano Nas portas e também no painel central Acabamento parcial em tecido nas portas Vidros elétricos nas quatro portas Retrovisores elétricos Na parte inferior aqui a soleira personalizada Para você que gosta de ver todos os detalhes Essa é a chave da Duster Com abertura e fechamento das portas Mostra mais detalhes da parte interna Veículo, obviamente, completo Com airbags Confira nos detalhes Que é um novíssimo Sem detalhes Vamos ligar o painel Para mostrar mais Para você 17.268 km É Estado de 0 km Novíssima Vale a pena conferir de perto Agendar uma visita em nossa loja E falar diretamente com o proprietário do veículo Ela já vem com central multimídia Mídia nave Da Renault original Com acesso Bluetooth Acesso a telefone GPS Atendimento pelo celular Ar-condicionado Ar-quente Limpador desse abastador traseiro Na parte central aqui O câmbio Automatizado Da Renault Um veículo Estado de 0 km Impecável E é uma super oportunidade Para você Que quer um carro Em ótimo estado Uma SUV compacta De qualidade Bem interessante Da Duster É o espaço interno Que ela oferece É um carro que oferece Bom espaço Bom acabamento Também nessa versão Com três apoios de cabeça Na parte traseira Cinto de segurança De três pontos Nas laterais E lombar Na parte central O túnel da parte central Traseira Que também é rebaixado Oferecendo assim Mais conforto Para os ocupantes Veja nos detalhes Também Acabamento black piano Parcial Na porta traseira Rack de teto Você quer mais detalhes Dessa Duster 2017 Com baixíssima Quilometragem É só acessar O nosso site Vocêdecarro.com Para ver mais informações E todas as opções De financiamento Que a gente pode Oferecer para você É um carro Com sensor De estacionamento Excelente porta-malas Um porta-malas Bem diferenciado Em relação a outras SUVs compactas Do mercado Duster se destaca Pelo bom espaço interno E também Pelo porta-malas Sem contar A qualidade Renault Que todo mundo Já conhece Esse veículo Pode ser Visitado também Em nossa loja Você pode Gendar uma visita Diretamente com o proprietário Nossa loja Fica em Campinas Na rua Carolina Florencio No número 410 No ano da bar Nosso telefone é 19 32436665 Não perca a oportunidade E faça o melhor negócio Essa é a classificar Os negociando veículos E fazendo amigos Você pode participar